Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola Quem não quer uma mina assim Eu de pião com ela no Impala Black Ela no toque, eu de chama no beck Da fundão que é o verdinho Se os coisa passa e ela fica despreocupada Ela tá no controle da parada Pode pá, que é fuga sim Uma parceira, mil graus pro crime perfeito Uma parceira, mil graus pro crime perfeito Responsa daquele jeito Que não visa só o din-din Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola É o urso e o leozinho Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola É o urso e o leozinho Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola Quem não quer uma mina sim Eu de pião com ela no empala black Ela no toque de chama no beck Da fundão que é o verdinho Se os coisa passa e ela fica despreocupada Ela tá no controle da parada Pode pá, que é fuga sim Uma parceira, mil graus pro crime perfeito Uma parceira, mil graus pro crime perfeito Responselho daquele jeito Que não visa só o din-din-din-din-din-din Uma parceira, mil graus pro crime perfeito Responsa daquele jeito Que não visa só o din-din-din-din-din Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola É o urso e o leozinho Tô precisando da maluca de verdade Que queira minha amizade E também cê tá pra mim Que não fique me perturbando Toda hora não reclame da marola É o Russo e o Leozinho DJ Russo, não dá Ninguém fã que sai, jogador caro Só tô de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada